Pimenta no Groove Pimenta no Groove Pimenta no Groove Então eu vou dar um exemplo Dessa levada que eu vou estar explicando Passo a passo Um compasso desse estímulo linear Vamos lá Certo? Então essa é a levada Esse lance do ritmo linear Que você viu Se você não conhece Ritmo linear é quando você bate Uma peça de cada vez Não batendo duas peças juntos Por exemplo, bombo, chimbal, caixa Então lentamente o que eu fiz Que é a parte que eu vou explicar É essa daqui Certo? Então vamos lá O primeiro compasso Primeiro compasso não Ele é só um compasso O primeiro tempo É tudo em semicolcheia Ok? Então o primeiro tempo ele vai ficar Bumbo, chimbal, fantasma e bumbo A nota que está em parênteses É fantasma A nota é fantasma Porque você só vai Tocar na pele Tá? Então o tempo um é Bumbo, chimbal, fantasma e bumbo Ok? Segundo tempo teremos Caixa acentuada Você pode ver o sinal de maior Isso é acentuação Então teremos Caixa Chimbal Fantasma E bumbo Novamente Caixa Chimbal Fantasma E bumbo Sugiro que utilize o ring shot Para acentuar Tá? Que é o encontro do aro Com a pele Certo Terceiro tempo teremos Chimbal Fantasma Bumbo Chimbal Novamente Chimbal Fantasma Bumbo Chimbal Ficando E o quarto tempo teremos Caixa acentuada Bumbo Chimbal E fantasma Acompanhe aí na partitura Que você pegou aí no canal Vamos juntar então lentamente Vamos fazer lentamente Para você ver aí Acompanhe Vamos lá Um Um Dois Três Quatro Novamente Novamente Três Quatro Ok? Lembre-se sempre de tocar de uma forma relaxada Tá? E a elevada E a elevada Você pode escolher Agosto Uma elevada de funk Você pode até fazer no No condução Se quiser também Aplicar Essa variação Ok? O Chimbal Fica mais legal Porque ela fica mais sequinha Assim O groove Então Vou fazer mais uma vez A aplicação Para finalizar Como que vai ficar Com o groove De uma forma lenta E depois eu vou aumentar a velocidade Vamos lá E depois eu vou aumentar a velocidade Tchau, tchau. Bom, é isso aí. Esse então foi o Pimenta no Groove. Espero que tenha gostado. Curtiu? Aperte aqui no YouTube no joinha que é o gostei. E se estiver no Facebook, compartilhe por favor. Dessa forma você vai estar ajudando a divulgar esse vídeo, ok? Então até o próximo Pimenta no Groove e valeu!